Bom dia! Bom dia! Bom dia, Nova Iorque! Vocês pediram e o quadro Minha Cena Favorita tá de volta! Voltou rápido, hein? A estreia com a escadaria do filme Joker, Coringa, lá no Bronx, fez o maior sucesso, gente. Aliás, se você ainda não viu, clica aqui no card ou então no link da descrição, porque tá imperdível. Hoje é a vez de ir até o bairro do Sorro pra mostrar as locações de um dos filmes mais pedidos nos comentários. Um clássico dos cinemas de todos os tempos. Piscou e eu já tô aqui no Sorro, já cheguei. E olha, você que tá aí do outro lado, prepare-se. Prepare-se pra fortes emoções. Roda a vinheta. Quem não viu no cinema, como eu, aliás, se você não sabe, eu vi o filme Ghost no cinema. Acreditem se quiser, eu tô ficando velho, gente. Mas se você não viu no cinema, com certeza você viu na televisão. E pode me sentir com todo o meu coração. Aliás, olha esse tweet aqui, que eu tô colocando aqui do lado, da TV Globo. O Twitter oficial da TV Globo. O filme Ghost foi o filme mais reprisado na história da Sessão da Tarde. Olha aí. 25 vezes. Por isso eu convidei a dubladora oficial da atriz Demi Moore no Brasil, Mônica Rossi, pra me acompanhar. Bom dia, Nova York! Mônica Rossi, dubladora. Tá visitando Nova York. Eu fiz questão de puxar ela pro nosso tour, porque tem tudo a ver com o trabalho da Mônica. Porque eu sempre digo, né, em todas as entrevistas, que esse é o filme mais marcante da minha vida. Pelo fato de eu acreditar nessa história e eu acho que foi um trabalho que me destacou bastante, né, dentro da dublagem. E eu acho que também, vamos fazer uma enquete com todo mundo aqui. Gente, levanta a mão quem nunca viu o filme Ghost. Alguém? Ninguém. Só o Pedro. O Pedro também nem era nascido. Agora levanta a mão quem viu mais de uma vez o filme. Ou seja, é um filme que ninguém vê uma vez só, né, Mônica? É verdade. Ninguém vê uma vez só. E eu tenho um problema, uma ligação tão grande com esse filme, que quando tem a chamada do filme... Na TV. Eu já choro. Hoje, Ghost, do outro lado da vida. Um clássico da sessão da tarde. Eu sou muito emotiva, né, mas eu choro só de ver a chamada. Eu amo esse filme. É um filme que todo mundo viu pelo menos duas vezes, né? Ninguém vê uma vez só. Eu acho que por isso que a voz da dubladora marca mais até em filmes assim que passam muitas vezes, né? Com certeza. E agora, chegando aqui na Prince, que é uma rua bem conhecida no bairro, no Sorro, e um cenário muito importante também na história. Aliás, o principal cenário do filme... Cadê ela? Cadê? Já tá com o celular. Olha lá, já tá filmando. Ela também tá guardando de recordação pra ela mesma, viu, gente? Com certeza. Sabe onde a gente tá? Sei, no prédio onde o casal... Morava, né? Sam e Molly. E Molly moravam. Agora, será que você consegue descobrir qual é? Quem consegue descobrir, gente? Você acha que é qual? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse aqui, ó. Você acha que é esse? E vocês? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Vocês estão vendo aí a cena que a Mônica tá falando, que é o início do filme. Nós fomos homens na fachada. Quando eles estão se mudando, reformando o apartamento, e eles dizem a escritura aqui por fora. Como não lembrar? É o número 102 da Prince. É esse aqui. Vamos mais perto dele. Prince Street. Esse é o endereço da Molly e do Sam. E eles moravam no primeiro andar, gente. Então é aquele... aquela sacada ali, olha. Exatamente ali. Aí tá um bom ângulo, Mônica. Tá. A Mônica veio aqui do outro lado, porque ela queria chegar mais perto ainda. Eu queria entrar no prédio. Se pudesse, seria demais, né? Será que eu vou? Pois é, imagina. Tá fazendo uma foto pra mostrar, pra registrar esse momento. Olha, 102 da Prince. Aliás, quem quiser vir pra cá, não precisa fazer o tour comigo, não. Ó, já tá o endereço. Ah, mas eu acho que deve fazer com ele, sim. Mônica, uma coisa é você estar numa cabine, né? Nos estúdios, fazendo a dublagem, colocando a sua voz. E uma coisa é estar no cenário onde tudo foi gravado, filmado, né? Com certeza. Com certeza. Essa sensação, né? Esse contato é totalmente diferente. É emocionante, né? É, imagina, quando a gente começa a viajar e aí um dia assiste um filme e passa a algum lugar que você já... Ah, já estive nesse lugar, né? Tem uma memória afetiva. É super legal. Imagina eu aqui agora, é o contrário, né? Eu fiz o filme e agora eu tô na locação. Então é... É o caminho inverso. É muito legal. E tão emocionante quanto, né? Super emocionante. Eu já estou emocionada só de saber que eu tô chegando perto da locação. Vamos atravessar o que abriu aqui pra gente. Esse é um ponto crucial na história. Porque é aqui que tudo começa, que ele vira o fantasma, né? Exatamente, exatamente. Aqui tem detalhes da cena que são muito significativos. Quando ele olha o corpo dele no chão, é... E ela, o desespero dela. Eu imagino pra você dublar isso tudo. Nossa, eu sofri muito. Chorei muito, muito, muito. E... Por que que você... Só de falar já eu tô emocionada. A Mônica, gente, uma super profissional e ela contou pra mim que ela tem uma ligação muito forte com esse filme porque ela acredita muito no que acontece no filme. Muito, é. É, eu acho que talvez por isso seja o filme, assim, mais significativo pra mim porque ele trata de um assunto no qual eu acredito muito. Que é o espiritismo. Que é o espiritismo. E eu, desde a primeira vez que eu assisti o filme, que foi muito antes de eu dublar, eu tive a sensação de que em algum momento eu tinha me vivido aquilo. E olha só, olha ali, tá vendo aquela parte ali, pichada? Aham. Ali é onde ele é abordado pelos assaltantes, é onde começa tudo. O Patrick Schwarz e a Demi Moore estão andando exatamente ali, ó, quando eles são abordados pelos assaltantes. Pelos, entre aspas, assaltantes, né? Não vou dar spoiler, mas quem já viu o filme sabe. Vocês conseguem ver também esse prédio, olha, na esquina? A direção em que os bandidos saem correndo é esse aqui, ó, aquele prédio vermelho ali da esquina também, ó, dá pra ver? Ó, agora eu vim aqui mais de longe que a gente consegue ver as escadas também, só que elas estão abaixadas na cena, né? Mas eles saem correndo naquela direção, olha lá. Na esquina tem o prédio vermelho que continua igualzinho até hoje, ó, e essas escadas aparecem aqui também. Olha aqui, a hora que ela pede socorro, aparece um portão vermelho, que não existe mais, mas a coluna que vocês estão vendo é a mesma aqui, ó, é essa loja, o portão vermelho ficava aqui, é exatamente o mesmo tamanho, né? E aquele detalhe ali, olha, gente, que hoje não tá mais vermelho, mas é o mesmo detalhe. Eu vou levar vocês lá e vocês vão ver aqui, ó, com a cena. Vamos comparar. Consegue identificar agora? Olha só as linhas e esses botões aqui também, ó. Se a gente aproximar bem, a gente vê até a pintura anterior aqui, ó, que era vermelha mesmo. Então esse portão vermelho todo ficava aqui, ó. Hoje é uma loja, né? Muita coisa mudou. Eu juro. Eu juro. Ó, no iPad dá pra ver bem, olha, que ela tá aqui com ele no chão e tem esse bueiro. É exatamente esse aqui, ó. O mesmo bueiro. Repara bem na cena. Mônica, como é que é pra você vir aqui no local do crime, na cena do crime? Nossa, muito emocionante. Eu sonhei com esse momento durante muitos anos. Estamos caminhando aqui pelo Distrito Financeiro, chegando aqui no prédio da Bolsa. Ali na frente tem o Federal Hall e uma cena de ghost muito importante pro filme. Deus lhe pague. A Demi Moore não tá nessa cena, Mônica, mas você vai gostar de ver porque é uma das mais engraçadas do filme. Não, vou amar. Eu vou mostrar agora. Eu já tô amando tudo, né? Já falei, tô amando tudo, tudo. Olha aí, gente. Olha só. Exatamente esse ângulo aqui, ó. Ó. Por aqui, ó. Ah, o que elas vão fazer com esse dinheiro? Não podem comprar nada. Odeio você. Me deixe em paz. Nunca mais fale comigo. E as freiras, onde é que elas estão? Exatamente aqui, ó. Nessa calçada. Dá pra ver, inclusive, aqui, olha. O pé, na verdade, o pedestal da estátua do George Washington. Esse aqui é o Federal Hall, aonde ele discursou, né, no dia da posse. O primeiro presidente, George Washington. Acho você maravilhosa, Adamei. Aqui ela vai embora por essa rua aqui. Aquele poste vermelho mudou, né, um pouquinho, mas continua vermelho. Outra curiosidade é que agora não passa mais carro aqui. E no filme a gente vê um trânsito normal de carros aqui e aqui também, ó. E esse ângulo aqui a gente também consegue ver, olha só, as freirinhas, ó. Aqui, ó. Ah, e do outro lado da rua aqui, olha, tem uma estação de metrô que aparece no início do filme, quando o Sam, o personagem do Patrick Trace, sai aqui com o amigo dele, indo pro escritório trabalhar. E agora no metrô de Nova York, tô aqui mostrando pra Mônica uma cena do metrô. E eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fiquei com muito medo daquele fantasma, né, que habitava o metrô de Nova York. Mas sabe que eu nunca esqueci essa cena? Nunca esqueci essa cena. Eu acho aquele ator maravilhoso. A cena é super bem executada. Aliás, você até falou, né, repetiu o diálogo. É, é. Sai do meu trem, né? É, esse trem é meu, pô. Sai do meu trem. Pois então vamos sair do trem, vamos lá. Aproveitar e sair do trem, então, ó. Olha lá, gente, se você pausa a cena, você vê que a estação é a Franklin. E tem uma escada rolante. Então vamos ver aqui, eu estou exatamente na estação com o mesmo nome, Franklin. As colunas são azuis, aqui elas são amarelas. Tudo bem, porque algumas estações mudaram, foram reformadas, enfim. Tá? Mas a escada rolante deveria estar aqui, vamos ver. Ó, gente, tá vendo? Franklin. O que eu tinha lido é que eles fizeram um estudo em Los Angeles também, essas cenas do metrô. Então, gente, é... Provavelmente, eu não vou encontrar a escada rolante, por exemplo, ó, porque ele vem por uma escada rolante. Tá vendo? É, já estou chegando aqui no final, não tem nenhuma escada rolante aqui, nem sinal da escada rolante. As partes que vocês viram da cena do lado de fora são em Nova York, mas a parte interna não é em Nova York. E pra terminar, não tem como não lembrar daquela cena romântica do Patrick Schwaes e da Demi Moore fazendo aquela escultura de argila a quatro mãos, lembram? Será que a Mônica dublou essa cena com a trilha, com a música pra entrar no clima ou vocês gravam no seco mesmo? Não, a gente ouve o original todo o tempo, então eu ouvi a música, só que naquela cena não tem muito diálogo. É só ouvir essa música e ver esse casal que a gente já sabe que vai se emocionar mais uma vez. Agora, uma curiosidade é que essa cena não foi gravada aqui em Nova York, no prédio do Soul, não. E sim lá em Los Angeles, dentro de um estúdio. Agora, a música que mais me emociona é a instrumental. Quando ele diz, o amor verdadeiro levamos conosco, é lindo demais. E ela? A Molly? Fala alguma coisa? Fala. Finalmente ele fala pra ela, Molly, eu te amo. E aí ela fala pra ele, Iden, que ela sempre reclamava que ele não falava, eu te amo. Você me ama, Sam? O que você acha? Por que nunca diz? Como nunca digo? Eu vivo dizendo, eu digo todo dia. Não, senhor, você diz Iden, não é a mesma coisa. E na última cena ele fala, Molly, eu te amo. Eu te amo, Molly. Eu sempre te amei. Aí ela fala, Iden. Iden. Quanta emoção, hein, gente? Queria mandar um beijão pra Mônica Rossi e agradecer você que tá aí do outro lado. Ou tá sempre aqui compartilhando esse conteúdo tão bacana de cinema com todo mundo que você conhece nas redes sociais. Aproveita e segue a Grande Maçã também no Instagram. Acompanhe o blog da Grande Maçã no r7.com e se inscreve aqui, pelo amor de Deus. A gente tá nessa campanha rumo a 100 mil inscritos no YouTube. Então, não esquece de se inscrever. Posso contar com você? Posso? Então valeu. Muito obrigado, viu, gente? Eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. Ah, eu já ia esquecendo. Não deixe de colocar aqui nos comentários qual é o cenário de filme ou de série que você quer que eu mostre no próximo episódio do quadro Minha Cena Favorita. Agora sim. Fui!